Olá, tudo bem? Eu sou a Mônica da Linda Sedução. Para quem não me conhece, muito prazer. Eu pretendo vir mais vezes aqui para a gente falar um pouco mais sobre marketing, sobre redes sociais. Hoje, em especial, eu vim falar sobre o Instagram. Várias pesquisas apontam o Instagram como a ferramenta, a mídia social mais relevante da atualidade. Nela, você tem uma segunda vitrine para você conseguir mostrar todos os modelos que você vende, todas as peças que você tem disponível aí no seu estoque. E a Linda Sedução, ela fornece todo o material para o seu revendedor. Fotos de campanha, vídeos, que ajudam a criar desejo na peça e facilita na venda. Você já tem o Instagram da sua loja, da sua revenda e quer aumentar o engajamento, quer transformar os seus seguidores em clientes? Então, anote essas dicas. A primeira dica, transforme o seu perfil pessoal para comercial. Assim, é mais fácil para você colher os dados do seu público. Outra coisa que a gente repara bastante, que é super importante, é o nome do usuário. Como está o seu arroba? Use o nome mais fácil de acordo com o seu nicho. Evite usar muito número, algum carácter e tenha uma biografia objetiva. Ali na descrição, você tem poucas linhas para falar sobre você, como a pessoa consegue te achar, como você consegue vender para ela. Então, seja muito objetivo. Ah, e outro detalhe muito importante é sempre colocar o seu endereço para as pessoas das outras cidades que começarem a te seguir, saber de onde você é, para ver se tem a possibilidade da pessoa comprar com você, né? Outra dica importante é a interação. interaja com os seus futuros clientes, né? Com os seus seguidores. Dê a sua opinião, fale sobre aquele modelo, se você tem daquele modelo, se outra cliente comprou. Sempre responda aos comentários e sempre esteja online para falar com eles, para responder todas as dúvidas também. Isso é muito importante, que na hora da decisão da compra, ele sempre vai lembrar de você. e sempre vai lembrar de você.